Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, quem tem essa moeda aqui, 50 anos, aniversário do Banco Central, 50 anos, BC, 1 real 2015, tiragem 50 milhões, eu sempre falo, quem guarda sempre ganha. Será que você está com a moeda que vale 800 reais? 800 reais é o valor de catálogo, com certeza esse valor é muito mais do que 800 reais. Mas será que você tem ela? Então é isso que o canal mostra todos os dias, moedas com anomalias, moedas diferentes, que eleva o seu valor aí. Tem moeda que circula, que vale mais de 3 mil reais, mas vale e ninguém paga. Paga sim, é que você não sabe quem paga. Eu também, antes de ser colecionador, eu não acreditava nisso não. Então já vai fazer quase 30 anos que eu sou colecionador e realmente é verdade mesmo. Tem moeda que vale uma nota. Então eu resolvi criar esse canal para mostrar tudo isso para vocês. 50 anos, Banco Central, você tem ela? Tem? Então já se inscreva, já ative o sininho para não perder essas dicas que o canal traz aí para vocês todos os dias. Todos os dias. Não só moedas, como cédulas também. A gente só dá dicas de moedas de alto valor, cédulas. Então são dicas aí consideráveis e que ajudam muita gente. Bom, então vamos lá pessoal. 50 anos, você tem essa moeda? Será que você tem ela? Essa aqui foi uma moeda que mais valorizou este ano. Que veio nos catálogos novos aí, que o canal pediu. Catálogo de 2021. Trouxe esse valor de 800 reais aí para moedas, para essa moeda de 1 real 2015. Comemorativa, como eu já disse, 50 milhões de cópias somente. Com certeza, dificilmente você vai achar essa moeda normal. Agora imagine ela invertida. Eu gosto de fazer esse vídeo aqui, alertando mesmo. Então olhe bem a sua moeda. Se ela for invertida, reverso e invertida. Reverso e rotacionado em relação ao inverso. Ou seja, reverso e invertido. Ah, eu não sei o que é isso. Eu sei. Muita gente não sabe mesmo. Por isso que o canal está mostrando todos os dias. Pega a sua moeda de frente, dá um giro horizontal. Se o banco central vier de ponta cabeça, é uma reversa invertida. Ou se o 1 vier de ponta cabeça, quando você virar, é reversa invertida. Facilmente vendida. Ah, eu não consigo vender. É só você anunciar. Anuncia aí no canal, nos comentários. Mercado Livre, LX. Eu não sei se o Mercado Livre está pegando moedas que circulam. Mas parece que comemorativo. Acho que sim. Com anomalias também. Então é isso. Quanto vale essa moeda? Qual que mais valorizou? Foi. 50 anos do banco central? Foi para R$800. Tem colecionador aí que está pedindo moeda flor de cunho. De R$1, 1999. R$500. E está vendendo. Flor de cunho são moedas que nunca circulam. É bom você investir em moedas flor de cunho. Está na mão dos colecionadores. Mesmo que você pague um valor mais alto. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita. E até os próximos vídeos. Valeu. Vai acabar meu tempo.